Parabéns pra você, querida! Tudo aqui do nada? Tudo! Como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ra! Pi! Tum! Danilo! Danilo! Eeeeee! Acerta aí Danilo! Agora é a Maria! Agora é Maria! Vai, mete fogo Pedrinho! Mete fogo Pedrinho! Gabriel, vai Luísa Vai filha Força Aê Agora Pedro, eu vou ajudar você Eu tenho 3 anos, eu tenho que apagar também 3? Quer apagar? Eu tenho 3 anos Descer Você quer descer? Pode acender a luz já Porque o Danilo está aqui no foco Você acha que o Danilo está no foco? Eu vou ver se você quer descer também Não coloca no céu É? Aê Aê Danilo Com quem será Com quem será Que o Danilo Vai casar Vai depender Vai depender Se a gordinha Vai querer Aê Danilo Aê Danilo Aê Danilo Aê Danilo Olha o tio El aqui Obrigado.